Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e eu tô fazendo esse vídeo pra passar régua na minha parte aí da questão das camisas, tá? Porque tem muita gente me perguntando coisas que eu já falei, seja aqui no vídeo da TV Alviverde ou no vídeo lá do Avante Palestra, então eu tô trazendo pra cá pra gente finalizar, tô trazendo um comparativo final aqui pra TV Alviverde, porque tem mais audiência, né? Então é mais fácil das pessoas assistirem e eu respondo todo mundo de uma vez, tá? O pessoal tá confundindo modelo jogador, modelo torcedor e as diferenças aí que a Puma acabou trazendo pra essa camisa 3, beleza? Então eu vou tirar todas as dúvidas aqui. Começando por essa que eu tô vestindo, essa aqui é uma camisa da Adidas, da linha Adidas Originals lançada em 2015. Você não vai encontrar ela em nenhum lugar, ela não vende mais. Você só vai encontrar em grupos de Facebook ou Mercado Livre, OLX, qualquer coisa do tipo, de algum vendedor que tem, algum torcedor que tenha e queira vender. Mas é difícil de encontrar. Eu tava procurando ela pelo menos uns 2 anos e meio, consegui achar só esse ano, tá? Então, você vai achar só se for algum cara querendo vender. Em qualquer loja, em qualquer outro lugar, você não vai encontrar, tá bom? E agora, as diferenças entre camisa de jogo e camisa de torcedor. O pessoal tá perguntando, ah, mas o logo é estampado? Ah, mas o logo é bordado? Mas o quê? Camisa torcedor, essa aqui. O logo, estampado. Igual as camisas de treino do Palmeiras. Eu acho que é uma serigrafia, né, gente? Fala silk, mas acho que é serigrafia. Não sei exatamente qual é a técnica. Mas tudo nela é estampado, sem nenhum relevo. Ó, estampa. Flat. Igual as camisas de treino. Se você tem alguma camisa de treino da Puma, é a mesma coisa. Ó, ó o barulho, ó. Estampa. Estampa. A mesma coisa. O logo da Puma. A mesma coisa. Os logos da manga. Diferença de tecido. Na frente. Esse tecido da frente, que tem essas... Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui. Pra não ficar... Então, pra ficar mais fácil de ver. Ó, esse tecido aqui tem esses detalhes. Ó, igual da camisa verde desse ano. É igualzinho da camisa verde. E a frente dela também é igualzinho a modelo jogador. O que muda? Modelo torcedor. Na manga e nas costas, é um tecido liso. Ó, é um tecido totalmente liso. Beleza? Ó, as costas também. Totalmente liso. E aí, a gente vai pra camisa jogador. A camisa jogador tem o símbolo emborrachado. Ó, símbolo estrela. Os dois emborrachados. Logo da Puma. Emborrachado. Logo da manga. É estampado. É... Silcado, serigrafia, sei lá. E aí, diferenças de tecido. Como eu falei, o tecido da frente é o mesmo da camisa torcedor. É o mesmo. É igualzinho. E... A diferença tá na manga. A manga da camisa jogador é igual ao tecido da tapioca. Né? A camisa 3 do ano passado. E as costas também. Ó. As costas dela aqui, ó. Também igualzinho a da tapioca. Então, o que muda da camisa torcedor pra camisa jogador? O tecido da manga. O tecido das costas. O símbolo emborrachado. O logo da Puma emborrachado. E essa... Etiqueta que tem aqui na barra. Autêntica licença de futebol. Deixa eu focar aqui. É isso. Isso é o que muda do modelo torcedor pro modelo jogador. Aí você me pergunta. Mas vale a pena? Cara, pra mim, não. Por quê? Se a gente voltar no tempo, a Puma já vendeu camisas com esse tecido que tem na camisa jogador, né? Tanto na manga quanto nas costas. É o tecido da tapetinho. Desculpa. É o tecido da tapioca do ano passado. Mesmo tecido. Misturado com o tecido da camisa verde desse ano. E já vendeu também camisas com o emblema emborrachado e o logo da Puma emborrachado. A própria de 2021 verde, ano passado, era emborrachado. Emborrachado aqui, emborrachado aqui. Ou seja, ela já vendeu camisas desse tipo por... Na época, acho que era 270 reais. Agora, as camisas aumentaram pra 230. Ela inventou esse modelo jogador com coisas que ela já lançava nas camisas torcedor de antes. E o que ela fez pra criar diferença? Pra essa ser 100 reais mais caro, ela simplificou essa aqui. Ou seja, essa aqui é tipo uma camisa de treino que custa 300 reais. E essa aqui é uma camisa parecida com as camisas que ela lançava antes, só que agora custa 400 porque inventou esse negócio de jogador. Quando a gente compara o modelo jogador Adidas e Nike, é uma camisa totalmente diferente. Tem um recorte diferente, tem um caimento diferente. Tem todo um detalhamento diferente na camisa, no tecido, quando você pega. É outra camisa. Outra camisa. Então, a Puma, o que ela fez? Ela inventou esse modelo jogador, trazendo as coisas que ela já trazia de outras camisas e simplificando a camisa modelo torcedor. Ou seja, ao invés dela manter a mesma linha nas camisas torcedor e vender a 300 reais e melhorar a modelo jogador para justificar os 400, ela diminuiu a qualidade de uma, manteve a outra igual ela fazia anteriormente, só que ela subiu o preço. Então, é isso. A diferença é essa. Modelo torcedor, modelo jogador. A torcedora é toda estampada. A jogador tem o símbolo emborrachado, tem o logo da Puma emborrachado e uma diferença muito pequena no tecido. É isso. Não vale a pena comprar o modelo torcedor. Beleza? Eu estava curioso para saber como seria, eu estava empolgado com essa camisa, mas, bicho, foi uma grande furada, na minha opinião. Quero saber a sua. Agora, camisa bonita? É bonita, veste bem, mas tem uma sacanagem aí, na minha humilde opinião.